Não penses, não penses, que rei de mania é essa de estar sempre a querer pensar. Pensar é trocar uma flor por um silogismo, um vivo por um morto. Pensar é não ver. Olha apenas, vê. Está um dia enorme de sol, talvez que de noite acabou-se, como diz o filósofo da ave de Minerva, mas não agora. Há alegria bastante para se não pensar, que é coisa sempre triste. Olha, olha, escuta. Nas passagens de Nível havia um aviso de par, escute, olhe, com vista ao atropelo dos comboios. É o aviso que deveria haver nestes dias magníficos de sol. Olha a luz. Escuta a alegria dos pássaros. Não penses que é sacrilégio. Estrela em umifalladio. Estrela em? Estrela em molho. Estrela em limites. Estrela em uma boa?